Tu és a folha de outono, voante pelo jardim, deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim, e vou por este caminho, certo de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas do chão. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros, sejam bem-vindos, eu sou Oswaldo Arthur, se vocês são novos por aqui e gostam de conteúdo literário, inscrevam-se neste canal, aproveitem para nos dar aquele joinha, porque deste jeito esta plataforma entrega os nossos vídeos para novos públicos, façam sempre aqui embaixo os seus comentários, porque eu leio todos e respondo um a um, e é essa interação que verdadeiramente importa. E agora, neste vídeo, vocês estão convidados neste lugar muito bonito, aqui na minha cidade natal de Rio Par, do Rio Grande do Sul, na Praça da Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário. Eu quero convidá-los, convocá-los a me ajudarem a escolher qual livro eu devo ler neste outono, nesta nova estação. Bora lá? Mês de outono da queda das folhas, mês da renovação da natureza, de muitas colheitas, de muitas frutas, um tempo também em que a natureza se renova, de uma forma toda especial. E neste lugar, um lugar bastante encantador, eu revelo isto a vocês. Eu gostaria de apresentar, ou melhor, quero apresentar, cinco livros, para que ao final, aqui nos comentários, vocês me digam qual é o seu escolhido, o seu preferido, que eu não posso deixar de ler, nesta estação tão bonita, de tantas cores, aí entre o nosso verão, que não foi nada fácil, e daqui a pouco mais, aquele nosso terrível inverno, sobretudo aqui no sul. E a nossa primeira opção é As Vinhas da Ira, do premiadíssimo, inclusive com o Nobel, John Steinbeck. Eu sei que este livro é um clássico, assim já considerado. No Brasil, sai pela editora Record, que agora nos apresenta uma edição muito caprichada. E deixem aqui eu conferir de quem é a tradução. É de Herbert Caro e Ernesto Vinhais, e já está na sua décima quinta edição. Como eu disse, sai pela Record, que está fazendo assim um trabalho bem esplendoroso. E nós temos aqui na contracapa este blog. Os campos estavam prens de frutas, mas nas estradas marchavam homens que morriam de fome. Os celeiros repletos, mas as crianças pobres cresciam raquíticas. As grandes companhias não sabiam o quão tênue era a linha divisória entre a fome e a ira. Então, vocês já sabem, se for a sua escolha, deixem aqui nos comentários. Uma nova estação é sempre uma oportunidade de recalcularmos as nossas metas e as nossas rotas de vida e também de leitura. Talvez vocês me ajudem a escolher, para o outono, a viagem do peregrino da Alvorar, de C.S. Lewis. Eu já li aí das Crônicas de Nárnia dois volumes, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e depois o Príncipe Cáspia. E agora, pela sugestão de ordem da própria HarperCollins, eu devo conhecer também esta história. E é numa edição capa dura, assim, muito caprichada, com ilustrações. Observem aí também na contracapa. E é um xodó. Eu estou, assim, encantado com o trabalho da HarperCollins. E nós temos, talvez, essa possibilidade de novamente encontrar por lá Edmundo, Lúcia, o Primeustáquio, entre outros. Já passamos, então, pela opção de número um, dois, e agora número três. Vá, coloque um vigia. Uma espécie aí de continuação de O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. Nós temos aqui uma obra um tanto polêmica. Pelo que eu soube, há uma espécie de... Como eu posso dizer a vocês? Revisão da primeira obra, mudança de pensamento, de opinião, sobre as questões ali relacionadas ao racismo. Vamos ver se isso realmente acontece e se eu não vou me frustrar com essa sequência. Nós temos aqui algumas informações numa das orelhas, nesta edição, que sai pela José Olímpio, que agora é um selo da Editora Record. Escrito em meados da década de 1950, Vá, coloque um vigia, confere uma visão mais ampla e rica à obra de Harper Lee. Aqui, temos um romance inesquecível, sobre sabedoria, humanidade, paixão e humor. Uma obra de arte, comovente que, ao evocar um outro tempo, se faz relevante para a atualidade. Do escritor franco venezuelano, e que nasceu em Paris em 1986, de Miguel Bonnefort. Eu estou aí planejando ler herança. Observem aí que beleza de edição. Sai pela Vestígio. Deixa eu ver. É um selo da Editora Autêntica. Eu vi este livro aqui sendo muito bem comentado pela Laura, do Literapia e os Luques de Etc. E agora, essa oportunidade de vocês me ajudarem a escolher uma das minhas leituras desta estação, eu trouxe para que a gente pudesse, no mínimo, ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha. Que livro é esse? Me parece muito bonito. Ele foi o melhor livro da França, considerado assim por um prêmio de livrarias, em 2021. E aqui nós temos algumas aspas de dois jornais, do Le Figaro e do Le Monde. Da França, de 1873 ao Chile, da Filoxera a Pinochet. O romancista narra a saga de uma família dividida entre duas culturas e duas línguas, e atingidas por duas guerras mundiais, mágico, e um romance de um contador de histórias, dotado de um extraordinário senso de detalhe, combinado com o domínio igualmente sutil da elipse. E por fim, mas não menos importante, do Nobel de Literatura, o nosso queridíssimo Gabo, Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, nesta edição de luxo, da Editora Record. Eu recebi das nossas queridíssimas primas veras, que saudade de vocês, minhas queridas. Esta edição é um capricho. Temos aí uma cinta, é uma capa assim, fofinha, almofadada, e a tradução é de Antônio Calado. Eu não vejo a hora aqui de me deliciar com este clássico da nossa literatura latino-americana. E tudo indica, e se trata também de um exemplar, o realismo fantástico deste incrível escritor. Dele eu estou para ler também, em agosto, nos veremos, que é a sua obra póstuma. Está aí, bombando no Brasil e no mundo. Mas neste outono, se vocês me ajudarem, eu devo ler O Amor nos Tempos do Cólera. Agora chegou a hora de vocês definitivamente escolherem qual livro eu devo ler neste outono. E todos vocês podem também ler junto comigo. Número 1. As Vinhas da Ira, de John Steinberg. Número 2. A Viagem do Peregrino da Alvorada, de C.S. Lewis. Número 3. Vá, coloque um vigia, de Harper Lee. Número 4. Herança, de Miguel Bonefoy. O Bonefoy, Bonefoy, porque ele é benzelano. Número 5. O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Eu espero que vocês tenham gostado e muito deste nosso vídeo, me ajudando a escolher uma leitura, uma leitura daquelas bem maravilhosas para esta nova estação, a estação do outono. E lembrem-se, comprando qualquer um destes livrinhos, por meio dos nossos links, que vocês encontram aqui embaixo no box de descrição, links da Amazon. Vocês não pagam nada mais por isso e ajudam muito na manutenção, na resistência deste canal. E também deem uma chegadinha lá na nossa lojinha, no Magazine Luiza. Um beijo grande, com muitas leituras e até a próxima. Tchau!